Tudo bem com você? Chegamos ao Domingão, 3 de setembro de 2023, é o ano voando. Mais um domingo e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Análise de Notícias Internacionais. Hoje vou te contar porque o número de peruanos que abandonam o seu país quadruplicou. É assustador, né? Estamos falando do Peru. Se fosse Venezuela, a gente até imaginava, né? Os motivos, né? Argentina, nesse momento, mas enfim, estamos falando do Peru. Seus pais, irmãos e tios já estavam nos Estados Unidos há pelo menos sete anos, mas JC, iniciais de quem a gente vai contar a história, permaneceu no Peru para ir à faculdade. Finalmente, ele foi convencido a se juntar aos familiares nos Estados Unidos, principalmente por conta da violência em Lima, a capital peruana. O jovem de 30 anos conta que já foi vítima de extorsão no Peru. Em 2022, ele viajou de Lima para o México, pediu asilo na fronteira com os Estados Unidos e chegou a Paterson, Nova Jersey, na costa leste do país. JC foi um dos, assustador o número, hein? Quatrocentos e um mil setecentos e quarenta peruanos que deixaram o país no ano passado, em 2022, e não retornaram, segundo dados enviados pela Superintendência Nacional de Imigração do Peru. Até junho deste ano, de 2023, junho passado, o número subiu. Subiu de quatrocentos e um mil para quatrocentos e quinze mil trezentos e noventa e três. Veja, número assustador. Números são quase quatro vezes maiores do que os anotados em 2021, ano em que cento e dez mil peruanos deixaram o seu país e não voltaram. O que chama atenção, com relação ao JC, as iniciais de quem tratamos aqui há pouco, falando sobre o Peru, o que chama atenção é que o motivo que o levou a morar nos Estados Unidos é a violência em Lima. Nós temos tratado desse assunto, sempre que necessário, que é o momento vivido pela América do Sul, América Central e Caribe. Nós temos só um ponto fora da curva hoje, que é o El Salvador, o país El Salvador, que o Najib Bukele ali conseguiu, através de medidas duras e austeras, controlar o crime, transformando o país que tem seis milhões e trezentos mil habitantes em um ano, do país mais violento para o país mais seguro do mundo. Sessenta e três mil presos, noventa por cento de aprovação do governo de El Salvador. É o enfrentamento de algo que, infelizmente, está tomando conta da América do Sul, Central e Caribe. Os cartéis do México, por exemplo, o que vivemos em outros países, também da América Central e Caribe, e vindo para a América do Sul, aí a gente pode ter aqui vários exemplos para te dar. Veja o que acontece hoje, por exemplo, como a gente falou agora há pouco do Peru, o que acontece na própria Colômbia e todas as dificuldades impostas pelo território colombiano, pelo relevo, enfim. A gente sabe como são as coisas, mas o fim disso tudo é o narco-estado. E quando a gente fala da luta da esquerda contra a direita, da direita contra a esquerda, quando a gente fala de política, hoje nós precisamos nos aprofundar nesse assunto. Se o Brasil não produz nenhum grama de cocaína, entretanto é o país que serve para escoar a produção, ele é produzido em outros países da América do Sul, como você bem sabe, e atravessa a nossa fronteira, utilizando em especial do Porto de Santos para chegar à Europa, para chegar à África. E tudo isso tem alimentado um grande esquema que aparelhou todas as formas de poder. Aparelhou o judiciário, da base de magistrados de primeira instância, a desembagadores de tribunais de justiça, enfim, advogados, procuradores, enfim, há um aparelhamento. Infelizmente ele existe. O poder legislativo nós sabemos hoje de histórias, e isso não acontece só no Brasil, histórias de câmaras municipais, de cidades pequenas, secretarias municipais, prefeituras, também já aparelhadas pelo NACO Estado, infelizmente. Estão me prendendo simplesmente ao poder legislativo, falando de câmaras e também do Congresso, além de assembleias legislativas, e o poder executivo, que passa pelas cidades, governos estaduais. E quem está no comando do Executivo hoje, embora nós saibamos qual é a história, nós precisamos lembrar que dentro deste poder, em função do aparelhamento do Estado, inevitavelmente tem alguém ali que esteja pronto para defender os interesses da população? Não. Do tráfico de drogas. Tem assunto rolando, inclusive, na mais alta corte do Brasil, que trata da descriminalização do pote do uso pessoal de maconha. É assunto bom para se tratar? Entretanto, a gente sabe que pode prosperar. São assuntos que vão fortalecendo esse grande esquema de violência que a gente vive hoje. Não é um problema exclusivo do Peru, é um problema enfrentado por todos nós. Todos nós, independentemente do tamanho da cidade que você vive. Vamos enfrentar. Esse é uma análise de notícias internacionais, que volta amanhã com mais informação para você. Até lá.